Bom, meu nome é Uyara Lopes, eu sou militante da União de Negros pela Igualdade, da UNEGRO, da Bahia. A UNEGRO é uma organização que já tem 23 anos, está em 24 estados do país, mais um distrito federal. E nós temos um trabalho, estou aqui porque nós temos um trabalho nesse evento, que é a primeira oficina que vai estar discutindo planejamento cultural para os povos de terreiro. Então, eu estou aqui nessa oficina porque a gente tem um trabalho com os povos de terreiro, né? E aí, assim, esse trabalho é um trabalho antigo em Salvador, na Bahia, desde 1991, que a gente vem fazendo um trabalho com os povos de terreiro. E agora a gente faz um trabalho com entrega de cestas de alimento, um trabalho para legalização dos terreiros, né? Nós temos um trabalho com aproximadamente 400 terreiros. E a gente está fazendo um trabalho para que o terreiro, inclusive, possa politicamente participar das ações e das intervenções nacionalmente, né? Que os terreiros tenham condições de se qualificar para estar nesses espaços. A intenção, por exemplo, é que no caso do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Terreiro, que a gente possa estar nesse fórum, fazendo uma intervenção com um nível de qualificação para a Bahia, mais representativo, né? Porque no processo da discussão do fórum, a gente teve a impressão de que houve um certo atropelamento, uma certa manipulação das ações, não é? Eu tive uma experiência que, particularmente, fiquei muito chocada, né? Eu vi uma Yalorixá antiga, né? Que eu tenho que respeitar, porque eu sou menorzinha, eu sou de Umbanda, ainda estou aprendendo muita coisa, mas eu não senti acolhimento, né? E eu percebo que o povo de terreiro, né? As pessoas que fazem parte da religião de matriz africana, tem uma cultura de ancestralidade que é também de muito acolhimento, né? E fazer política com o povo de terreiro é também uma política de acolhimento, de ensinamento, de muito amor, e eu não percebi isso, né? Então, eu acho que, politicamente, nós ainda estamos muito divididos e enfraquecidos porque a gente não aprendeu, que até para discordar, a gente precisa discordar com respeito, respeitando as diferenças, no entendimento político, como a gente compreende as coisas de forma diferente, a diversidade está aí para isso. Inclusive, a religião, mesmo, né, de matriz africana, tem a cultura de respeitar a diversidade. É a única religião que eu vejo acolhimento aos homossexuais, masculinos e femininos, as pessoas com deficiência, tem o acolhimento, a religião traz em si o amor. E eu esperava ver isso nesse encontro que eu fui, de segurança alimentar, representando a minha organização, porque sou também do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e quando eu vi o povo de terreiro se reunir, para mim foi muito triste ver como as coisas caminharam, né? Porque, assim, eu tenho 22 anos de militância e eu sei fazer política. E eu percebi o processo de manipulação muito, assim, selvagem mesmo, né? E, no final das contas, só nós temos a perder. Porque, assim, quem tem ancestralidade sabe como trata a coisa e certamente não é daquela forma, né? A outra coisa que eu quero falar é que eu esperava dessa oficina, eu espero que essa oficina tenha capacidade de produzir novos pensares e novos olhares para o processo de qualificação e de conhecimento dos povos de terreiro, né? Então, assim, eu espero que daqui nós saiamos com essa possibilidade de voltarmos para as nossas cidades e que a gente tenha condição de fazer esse diálogo, essa interlocução. Então, eu deixo aqui o meu abraço, muito axé, e que essa revista eletrônica consiga divulgar para todo o país, para que todo o povo de ancestralidade, para todo o povo de religião de matriz africana possa dialogar, possa ter conhecimento, que quebre fronteiras, que quebre os limites dos estados, para que a gente consiga dialogar entre a gente, sem que a gente precise ter alguém falando por nós, além de nós mesmos. Então, eu deixo aqui um forte abraço para todos nós, muito axé e muito obrigada.